Queridos amigos, queridos, ouvintes da Web Rádio Fraternidade, que neste momento de prece, os nossos corações se voltem para Jesus. O divino é incomparável a mim. Para os benfeitores espirituais deste nosso país, como de nossas famílias, de nossos lares. E com o coração elevado ao altar do Cristo, o altar da humildade, daquele que se reconhece pequeno e necessitado, mas nunca impossibilitado de fazer o bem, em qualquer que seja a sua dimensão. Roguemos a Jesus. Queríamos, Senhor, ser uma luz na escuridão dos corações, que são e se consideram abandonados e desabalam pelos caminhos tortosos, impondo-se sofrimentos inimagináveis. não conseguimos ainda ser essa luz, mas queremos ser o pisca de um vagalão que já mostra um caminho singelo, uma trilha pequenininha que nos conduza ao Mestre Jesus. Nós queremos ser o bálsamo que erguesse o doente do lento e lhe restabelecesse a saúde. mas não somos como tu, Senhor Jesus. Porém, em teu nome, podemos conduzir o copo do líquido refazente à água da vida através de uma palavra serena, da leitura de um evangelho, rogando forças e ânimo para que aquele irmão ou irmã possa sentir-se diante do próprio Jesus, de mãos estendidas, impondo-lhe a certiva. Ergue-te e vai, porém não tornes a pecar. Se te encontras, querido irmão ou irmã, no embate da depressão, do transtorno do pânico, aquieta a alma, na prece que elevada aos céus, reconforta, restabelece e sente a nossa mão ainda trêmula e insegura, apoiar em ti para erguer e caminhar juntos. Não te deixes arrebatar pela desistência. Os desafios nada mais são do que convites da espiritualidade para nos mostrar que existe dentro de nós uma potência de fazer o bem que ainda desconhecemos. Não desistas de viver, porque mesmo despojado do corpo biológico viverás e carregarás contigo os fardos da aflição ou da felicidade bem-fazer que escolheste colocar nos outros. Mas se te sentes sozinho, abre as portas da alma, deixa que a luz do céu adentre o teu coração e no horizonte verás que tantos outros caminham contigo. entre lágrimas e sorrisos nós vamos nos amparando e seguindo nos trechos mais dificultosos da estrada sem nunca deixar de atender um gemido de aflição ou uma baus fêmea que parta de um coração ainda desvinculado do Cristo. Não importa. mesmo assim ele é nosso irmão. Pense agora aí onde você está em cada criatura que é imersa na humanidade material da terra debate-se na teia das próprias aflições e como multiplicador do bem e de Jesus leve o seu contributo diga a ele olá querido irmão querida irmã sou ainda tão pequena mas quero caminhar contigo para juntos irmos ao encontro de Jesus que neste momento através dos benfeitores amigos derrama sobre todos os lados sobre todos os familiares sobre os nossos corações sobre os nossos irmãos que jazem na rua sem lar nas penitenciárias sem clemência que engendram o crime em suas mentes despovoadas de amor vai a eles também Jesus e derramo com tua misericórdia um novo sentido de paz para a terra fica conosco agora e sempre assim seja Jesus muita paz amém 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 amém